Gente, vocês me pediram pra procurar em sua voz bebê, esse kit de bebê tá de 100 reais Vem com 10 peças, né moça? 10 peças? E tem zippin neles Tem de menino e de menina Olha esse aqui do ursinho como tá lindo Tem pra cá também Tem vários Deixa eu ir passando mais devagar que dá pra vocês verem melhor E pra cá Aí esses daqui também a senha, moça 80, né? Esse daqui é 80 reais Olha, tem do carrinho Aí os de 80 também vêm 10 peças 10 peças também Beça americana Olha lá em cima tem vários personagens Esse daqui de amamentar tá de quanto? 30 reais Aí esses daqui não é de americano não Esses de baixo é também É americano também, né? Tem uns kitzinhos assim Esse assim fica de quanto? Esse aí é Cortina Ah, é cortina, né? 40 reais E tem uns enfeitinhos assim Olha, gente Aí aqui é o contato dele É Marisa Baby Tu sabe aqui a localização da rua? É Rua Rosa Rua Rosa Rua 8 Avenida Rosa Avenida Rosa Rua 8, né? Pronto, Marisa Baby Qualquer coisa você tem de contato Olha, gente, tem aqui O contato dela também Eles são fardado Aí fica mais fácil de encontrar Nesse banco aqui tem os Kitzinhos de Vem com a farmácia O abajur E os potes E os potes de botar É, contonete, né? Algodão Algodão Aí esse fica de? 55 55 E atacado 50 Ó, tem assim também Esse aqui é mais pra organizar Lá assim, essas coisas, né? Aí tem as caixinhas Que é 45 E vende também só os potes Separados 20 reais 20 reais Vem 3 potes Tem de menino E de menino Ó Tem os nichos também Esse daqui Redondo fica de quanto? 40 reais 40 reais Vem com 3 peças E tem o quadrado 23 20 O quadrado fica de? 23 23 Vem 3 peças também, gente, ó Bem legal E tem também eles em formato de nuvem, né? Olha que lindo esse Esse daqui dá pra pendurar, né? É Tem azul Tem branco Aí ele fica de quanto esse? 35 35 Ó, gente, e pra cá também tem outros detalhes Do Dos kitzinhos que vem com abajur Quantas? Tem bolsa também, né? 35 2 peças Tem as bolsas aqui, ó Tem as bolsas aqui, ó Ó, gente, eu vou mostrar aqui o cartãozinho dela Ele é mono cartazanato E aqui tá todos os contatos e a localização do banco dela Qualquer coisa vocês entrem em contato Esse laçinha? Esse laçinha fica de quanto que eu não perdi, hein? 3 por 10 3 por 10, ó Quem tem Quem quiser já comprar lacinho também Aí tu vende esse daqui ou não? Não Esse Só os laços, né? Que fica bom pra organizar Tem os kitzinhos também pra decorar Isso De novo, 35 Qualquer um E tem de boneco também Tem os de ursinho Esse daqui de... É teu também, as naninhas? 10 reais 10 reais, né? E os pacotes... Ah, 6 reais já tem o valor ali Isso E tem também a... Paninho de chupeta Paninho de chupeta é 5 reais Esse pra cá é teu? É Ó, gente, eu tô perguntando tudo, né, mulher? Tem os pacotinhos de fralda Quem tá procurando pra bordar 17 reais Essas são lisas Mas também tem a estampada É o mesmo valor? É É o mesmo valor Tem os travesseirinhos de B 5 reais a unidade Tem de botar... Esse aqui também é travesseiro, né? 5 reais também E aqui a loja é bem completa Tem a mamadeira, a colher Mas não, o preço de mamadeira é quanto? É 20 reais o conjunto com 3 O conjunto com 3 é 20 reais Porque aí eu não vou ficar mostrando Preço por preço Tem os kitzinhos de... Pente com escova Que é de 8 Tem a saboneteira de 7 Tem várias coisinhas aqui, ó E é o mesmo contato da outra parte, né? Você tem esse banco aqui É de roupas Tem os... Os pijaminhas é de... É de 20 20 reais os pijaminhas Tem assim... 25 25 Tem os conjuntinhos de vestido com a calcinha É 25 também? 25 também E tem ali, ó... Os conjuntinhos que é o macacão Com a toquinha e a luvinha Tem vários... Olha aqueles doce Olha aqueles doce atrás Como tá lindo 30 reais 30 reais esses daqui, né? Tem velados de bumbum também 20 Olha, eles são bem lindos E a menina vem com o lacinho na cabeça A cabeça e o masculino com bané Ah, e o masculino com bané, né? E as luvinhas Eles tão bem arrumadinho Esse daqui que é o... São espagãozinho Fica de 20 20 reais os espagãozinho Tem vários tênis, viu? Tem de vários... São safari Tocinho Marinheiro Balão Tem de vários tênis E esse pop-up Fica de 16 Esse daqui é 16, né? Esse pra cá 16 é esse E esse daqui continua sendo de 20 Feminino 20 reais E paga um com bumbum 22 22 Esse daqui que vem com a mantinha atrás Fica de quanto? 45 45 Ó, gente Ele já vem com a mantinha de trás E tem esses aqui Matarumados com a manta de 65 Esse daqui a manta é mais... É, tem saída de maternidade Olha esse daqui como tá tão lindo E é bem delicado Aqui a... A tiarinha A tiarinha Vem a luvinha O bichetinho é tipo macacão Como se fosse uma blusa e a mantinha, né? E a mantinha Isso Ó, bem lindo esse daqui Tem várias cores Ó, tem várias cores pra cadeira Ó, sai procurando que... Mas é bem delicado essa daqui Esse daqui tem do safari, né? Pra menino São todos o mesmo valor, né? Tudo o mesmo valor São de 65 São de 65 E a cabeça Marinhã Ó, que Marinhã tá bem linda Tu tem cartãozinho de... Esses pacotinhos de luva Fica de quanto? Sim, tem os acessórios As luvinhas Tem todas as cores 3 reais 3 reais Ó, as luvinhas E a luva com sapato 5 4 reais Ó, gente 4 reais Esse daqui que já vem com a luva E o sapatinho Paninho de chupeta Tem paninho de chupeta Ó, paninho de chupeta Sempre usa mais Se é de 50 Ela taca aqui com... As chupetas Todas as cores Ó, tem o branco Tem... Principalmente pra quem vai batizar, né? Ou vai usar normal Que é branco E também o sapatraldo Olha esse sapatraldo Como eles estão lindos 7 reais 7 reais 7 reais a unidade Tem várias Estampas e cores, né? Tem com a nuvem Tem com o senhor atrás Ó, pra cá também tem Tipo de calcinha 7 reais 7 reais a unidade 8 Tem quinto de cueca, né? Olha esse tipo Traturas de chupeta Tem várias coisinhas aqui Que tu vai procurando Tem os sapatinhos também 6 reais E também tem uns macacão Malha fria de 28 28 Malha fria lá em cima Aí tem de menino 45 45 A saída tá bem bonita também Tem as de menino também Ai, tu Tu me mostra um cartãozinho de contato? Ó, gente, aqui é o contato dela Eles ficam aqui na Prazenite Na Avenida Laranja Rua 8 E tem o contato aqui Que é o WhatsApp Aí vocês fazem entrega e expulsão Dependendo do pedido Faz, né? Pronto, gente E tem o Instagram deles Também aqui, ó Aí lá no Instagram Tem o catálogo, né? Pronto Aí fica melhor De vocês verem as peças E um, dois, dois Mesmo transito Obrigado.